Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre o sistema dos quadrinhos do Thierry Groistin e comentando como analisar uma história em quadrinhos a partir das teorias do Groistin. Foi uma introdução. Agora vem a parte 2. Eu achei que eu ia conseguir matar tudo em duas partes. É impossível. Então essa é a segunda parte onde eu vou falar estritamente do que o Groistin define como sistema espaço utópico. Se tudo isso aí está muito maluco, recomendo que você assista aqui o primeiro vídeo que está nos cards e depois retoma esse aqui. Feito? Então vamos lá. Eu escolhi analisar a Kira do Katsu Hirotomo porque no sistema dos quadrinhos o Groistin não fala muito de mangás. Aliás, eu nem lembro se ele chega a falar de algum mangá. Então a ideia aqui é ver se a teoria dele para de pé. Vocês lembram que ele critica qualquer estudo que se debruce sobre unidades mínimas. A única unidade mínima, muito entre aspas, que a gente pode se demorar é o quadro. Pois bem, o que é o quadro? O quadro possui conteúdos, ele se define a partir dos seus conteúdos plásticos. Então linhas de ação, as cores, seus conteúdos icônicos, a mulher, o homem, a sala e o seu conteúdo textual. Ou seja, o que a gente vê dentro dos balões e eventualmente onomatopeias que aqui nós não temos. E o quadro tem forma, como a gente pode ver, ele é rentangular, mais trapezoide, poderia ter um quadro circular que aqui nós não temos. Ele tem uma dimensão que a gente também pode reparar mesmo quando ele tem uma... Ele pode ter a mesma forma, mas aí ele tem dimensões distintas. E ele tem uma posição, ou seja, esse quadro está aqui, esse está aqui, está aqui. Ou seja, é importante estudar dentro de tudo aquilo que a gente já viu sobre o sistema espaçotópico que o Grostin pensa. Entender a posição que o quadro ocupa dentro da página, isso é fundamental. Só que tudo isso ainda é muito superficial. Daí que o Grostin vai pensar o requadro. O que é o requadro? Não especificamente o quadro. Bom, o requadro é esse traço, mas que também é medida de espaço. Ou seja, o requadro não serve para pensar tudo aquilo que confina o quadro, mas que dá para ele também um lugar dentro do espaço. Bem, vamos lá. Para pensar o requadro, ele vai começando do macro para o micro, para a gente ir, aos poucos, entendendo o que ele quer definir por isso. Então, ele começa falando de um hiperrequadro. O que seria um hiperrequadro? Bem, a primeira coisa, a gente chama de página. Ok, está certo. Mas para a gente ter um termo mais abrangente, o ideal seria chamar de prancha. Assim a gente consegue englobar, por exemplo, webcomics que não são necessariamente estruturadas em páginas. Então, nós temos aqui duas pranchas. E cada prancha tem o que ele vai chamar de hiperrequadro. O que é um hiperrequadro? Apesar de ter aqui a sarjeta, que a gente chama de sarjeta, vazando entre os quadros, a gente tem a sensação de um grande quadro. Isso que ele vai chamar de hiperrequadro. É quando nós temos essa forma global sobre a prancha. E compõe, acaba servindo para compor esse hiperrequadro, as margens e o que ele vai chamar de espaço intercônico, ou mais conhecido como sarjeta. O hiperrequadro está para a prancha, assim como o requadro está para o quadro. Certo? Pensando agora especificamente o requadro, ele vai dizer que cada requadro tem seis funções específicas. E agora que começa a ficar interessante a gente estudar e olhando para essa página aqui em específico. Vamos lá. Seis funções. Primeira função, fechamento. Ou seja, cada requadro serve para fechar o seu conteúdo, a informação que ele traz. O seu conteúdo, que eu disse que pode ser plástico, icônico ou textual. Ou seja, ele tem uma função de confinamento. Eu acho que essa é a mais, de todas, é a mais fácil de entender. E, proporcionalmente com a de fechamento, nós temos a de separação. Ou seja, esse quadro, eu sei que é um, e esse é outro. Porque algo se fecha aqui, mas também se separa deste aqui. Ele vai comentar de casos onde essa separação é um pouco mais vaga. A gente tem exemplos como, por exemplo, o Você é um Babaca, do Alexandre Lourenço. Onde essa separação, ela se dá sem a presença de nenhum traço. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem a noção de requadros. O requadro está ali, presente enquanto dispositivo. Apesar de não ter traço algum. A gente tem também, no caso do Eisner, que faz isso a partir da interpenetração dos desenhos. De novo, a gente não tem uma presença clara desses traços, demarcando os requadros, mas eles estão aqui. A gente percebe. Inclusive, consegue proceder na leitura sem o menor problema. Então, voltando aqui para o Akira. Então, temos esse fechamento e a separação. O primeiro e a segunda função. A terceira função é ritmo. Ou seja, a maneira como são estruturados os requadros imprime ritmo para a história em quadrinho. Eu acho que isso, principalmente no caso do Akira, isso é extremamente visível, como o Otomo é um mestre nisso. A partir do momento onde ele compõe esses requadros e trabalha, por exemplo, com essas linhas de movimento, ao mesmo tempo que aqui temos uma linha de movimento e depois temos ela parada, em pânico, e vai se aproximando do rosto dela, tudo isso faz com que isso ajude a produzir ritmo no mangá. Quarta função, estrutura. A estrutura tem a ver tanto com o conteúdo mesmo do quadro, portanto, como o requadro acaba determinando o conteúdo do quadro, mas como ele também influencia nos processos tanto perceptivos quanto cognitivos do leitor, a respeito mesmo do protocolo de leitura. Então, por exemplo, aqui temos, nesse caso, o cara cai, em seguida ele está deitado, atira, exclamação, olha para o lado e se interroga. Só o fato desses quadros estarem aqui levemente inclinados faz com que a ação vá se ampliando e isso também tem por efeito fazer com que ela se distensione, seja pela ausência dessas linhas de ação, seja por a gente ter um espaço maior e uma aproximação também maior do objeto, no caso, do próprio personagem. Quinta função, expressivo. Nesse caso aqui, aqui não tem um exemplo perfeito nenhum, mas isso seria quando o requadro, o exemplo mais óbvio seria, por exemplo, se alguma cena, por exemplo, se nesse quadro, vamos supor aqui, tivesse borrado as linhas em volta para mostrar que o impacto foi tão forte que chegou a borrar o próprio quadro. Isso é um exemplo mais óbvio de função expressiva, mas a função expressiva do requadro não se limita a isso. Esse próprio estudo aqui que eu fiz de inclinação, quando eu falei da questão estrutural, já também acabei aludindo questões expressivas. Gente, não é assim que eu estou falando e está ficando meio vago. É porque é difícil separar uma da outra, uma acaba puxando a outra. Ou seja, no momento que você fala de uma função estrutural, a função expressiva vem junto, que é a quinta, e vem a sexta, que é uma das mais óbvias, que é a indicação de leitura. Portanto, a mesma coisa que eu estou comentando aqui, ou seja, como que a estrutura determina os conteúdos, acaba por sua vez fazendo com que os requadros se tornem expressivos, também serve para indicar a leitura, saber que a gente lê assim, 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 e não que a gente lê assim, 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 assim. Ou seja, a própria disposição dos requadros e a maneira como eles são estruturados favorece essa indicação de leitura. Então, retomando, a gente tem essas seis funções, fechamento, separação, ritmo, estrutura, expressão e indicação de leitura. O Grostinho vai dizer que tanto o fechamento quanto a estrutura e a expressão são questões inerentes a qualquer quadro, quadro da pintura, quadro do cinema, em compensação, a separação, o ritmo e a indicação de leitura são coisas que estão ligadas aos princípios fundadores da linguagem dos quadrinhos. Bom, seguindo aqui o baile, tá? Um outro aspecto que ele fala, que é importante analisar, que é o que ele vai chamar de um espaço intermediário, que é a tira. Ou seja, a página de quadrinhos, ela é composta de tiras. Aqui a gente tem três tiras, aqui mais três. A tira é uma unidade intermediária, que é tanto estética quanto narrativa, e que merece sua atenção, mas que tem mais sentido em layouts mais regulares. A gente vai voltar a falar de layout ainda aqui nesse mesmo vídeo. Bem, um outro aspecto fundamental para pensar é o balão. O balão, quando a gente pensa o balão, em termos de funções, ele tem as mesmas funções que a gente falou para os requadros, tá? Seja fechamento, separação, ritmo, estrutura, expressão, indicação de leitura. Embora isso muito mais relacionado à sua parte externa, portanto, no que tem a ver com o que está fora dele, do que necessariamente dentro. Agora, o que é interessante aqui a gente falar é da relação que o balão tem com o desenho. E o Groschim vai falar de quatro relações possíveis entre o desenho e o balão. Um é a relação de profundidade. Uma coisa que é interessante perceber é que o balão, ele traz uma bidimensionalidade, enquanto temos um desenho que evoca uma tridimensionalidade. Ou seja, isso faz com que nós tenhamos uma sensação que o balão é sempre algo sobre o desenho, não algo sob o desenho. Esse efeito de dissimulação, que ele chama de efeito de dissimulação do balão, é uma das características da relação balão e desenho. O segundo aspecto que ele fala é a forma do balão. Aqui nós temos balão serrilhado para grito, redondo para fala, mas ele vai fazer uma análise mais demorada, que também aqui nós não temos esse exemplo, de como que o balão pode ser homoéteromórfico com o próprio requadro. Ou seja, o balão ser quadrado como o próprio quadro, ou redondo como o próprio requadro pode ser redondo. Então, essa relação entre desenho e balão pode ser muito mais sofisticada em sua forma. Terceiro aspecto, superfície. Quando se pensa na superfície, na relação desenho e balão pela superfície, a gente está falando basicamente de análise de conteúdo. Não tanto pelo quanto que há de zona de texto e zona de imagem, vamos ficar comparando se tem mais texto, mais imagem, se o balão está ocupando muito espaço da página, etc. Mas, ficar pensando os trechos é a importância das vozes. Ou seja, como que o balão e a maneira como ele está sendo distribuído acaba construindo a voz dos personagens ou, enfim, trazendo relevância para o texto. Aqui um exemplo é o fato de a gente ter três balões soltos aqui, cada um dando palavras de ordem separadas, indicam que é uma multidão. Reforça o que o desenho está sendo visto. Se fosse apenas a ideia de mostrar que temos aqui um líder e que todo mundo segue ele, esses balões podiam estar ligados um com o outro, mostrando que ele está falando apenas de forma pausada. Por fim, temos o posicionamento do balão que é algo fundamental também para a sua relação com o desenho. Quando se trata do seu posicionamento, isso sempre é relativo principalmente ao locutor, ou seja, quem fala, notem aqui nesse quadro específico que o fato de, para mostrar que o ambiente é amplo e que ele está sozinho, o balão fica mais longe do locutor, se cria uma distância para mostrar amplitude e quando a situação é mais tensa, está mais perto. Esse posicionamento relativo do balão é também com o próprio requadro, então aqui, de novo, para produzir tensão, o balão vai para os limites do requadro, igual aqui, aqui também, para mostrar que ele está, é uma voz que vem de fora dos próprios limites do requadro e tem a ver com os balões também vizinhos. de cada balão tem uma relação com seus balões vizinhos, não só os que estão dentro do requadro, mas com os que estão fora. Aqui é uma página que tem até poucos balões, então não tem um trabalho de composição de balões, mas tem páginas que são muito elaboradas, os balões vêm, vão se costurando, de modo que o pensamento do layout, ele é muito em virtude da relação que um balão tem com o outro. Para além disso, o Grostinho vai falar de um procedimento que aqui não vai ter como mostrar, mas eu trouxe um exemplo que é do Bourgion, que é o de encrustação. Encrustação é quando nós temos quadros em cima de outros quadros, como aqui. Certo? Isso aqui tem um efeito tanto de contextualização quanto de simultaneidade. Também, junto com esses efeitos, ele vai pensar o próprio layout. E aí vem algo que é uma sacada muito bacana, porque tem terminologias muito complicadas às vezes para pensar o layout, e o Grostinho, que dá uma complicada em alguns lugares, aqui ele simplifica de uma maneira que eu acho muito boa e bastante correta. Ele vai definir o layout como regular ou irregular, discreto ou ostentatório. Eu entenderia que poderia se chamar ostensivo como escolha de terminologia e de tradução. Então, seria o quê? Aqui, no caso do Akira, o que ele é? Ele é um layout irregular na medida, pelo menos na medida em que os quadros têm dimensões diferentes. Não é que nem o Watchmen, que em um outro vídeo eu já analisei, mostrei que é sempre nove quadros por página, todos do mesmo tamanho. Eles variam de tamanho, variam de forma. Mas, apesar de ser irregular, ele é discreto. Então, Akira se enquadra como irregular e discreto. Um regular discreto seria uma trua da Mônica. E um irregular ostentatório, para pegar o extremo oposto, aí é o fiasco, é o escândalo de um druillet, por exemplo, que vocês, só de olhar, vocês notam. É irregular e é ostentatório, tanto que tu não sabe nem direito por onde ler. Esse jogo, dentro do layout, entre regularidade e irregularidade, descrição e ostentação, é o próprio jogo entre a sequencialidade e a simultaneidade. Então, é isso, pessoal. Eu sei que ficou, assim, um tanto apressado, as terminologias uma atrás da outra. A teoria do Greenstein não é muito simples mesmo. Então, perguntem, sugiram, talvez retomar algumas ideias, analisar outros quadrinhos, sugiram outros quadrinhos para análise. Toda sugestão vai ser bem-vinda. e segue a gente aqui, segue lá no Instagram, estou deixando outros conteúdos, analisando, esse exercício de análise mesmo de quadrinhos eu fico fazendo por lá, no arroba QNSSarjeta e continuamos por aqui.